Olá pessoal, então vamos agora dar continuidade, a gente já viu a parte de eventos na aula passada Hoje então é dia 19 de agosto, quase 11 horas da manhã Vou gravar mais algumas aulas aqui pra vocês antes de retornar ao trabalho na Ubra Que é puxado o troço Então vamos lá O que eu vou mostrar agora pra vocês? Deixa eu ver aqui como eu tenho mostrado pra vocês, mostrei a parte de eventos Acho que eventos tá bom se mostrei as principais pra vocês Até porque se não for esmiuçar tudo, aí a gente vai até o ano que vem fazendo isso aqui pra vocês Acho que, portanto, a gente vê realmente os principais Deixa eu ver aqui, mostrei a parte de formulários Eu mostrei aqui um formulário, o que tem nesse Form 1 aqui Deixa eu ver o que eu fiz aqui nesse formulário Ah, esse aqui é o formulário em que a gente viu cadastros Ok Bom, eu vou fazer o seguinte, vamos pegar esse formulário aqui mesmo Eu vou salvar como aqui Eu vou colocar assim, Form Eu vou botar aqui cadastro, certo? Vou botar aqui Form, cadastro com validação, certo? Porque agora eu quero mostrar umas validações usando javascript, certo? Deixa eu botar aqui Vou pegar aqui javascript, aqui ó Form e cadastro com validação, beleza Tá, atualizar os links não pra ficar uma coisa totalmente independente, né? Tá, beleza, são duas coisas totalmente independentes Ok, esse aqui eu já não vou mais querer Certo, então pra gente não perder tempo Eu vou ter que fazer isso aqui de novo Eu vou mostrar isso aqui então pra vocês um cadastro Pra gente começar a validar isso aqui, certo? Vamos empolgar e vamos fazer umas coisas a mais aí pra vocês, ok? Então primeira coisa, pessoal Vamos supor que eu tenho aqui Isso aqui é um cadastro aqui então De um cadastro aqui normal, né? Deixa eu botar aqui Seria um cadastro de clientes, por exemplo Vamos botar aqui então Cadastro de... Cadastro Muito bem Cadastro Vou botar aqui um... Um br aqui E mais um br aqui Eu tenho então aqui, pessoal Um cadastro Certo? Opa Eu tenho aqui um cadastro comum Certo? E eu vou digitar esses dados aqui Então quando eu digitar esses dados aqui Na ordem de enviar Tá? Isso aqui, pessoal O que faz? Que nem no meu... Nas minhas videoaulas de java pra web Ao clicar no gravar Ele ia no banco e gravava no banco Nas videoaulas de php Que eu nem fiz ainda e vou fazer em breve Elas... E ela vai fazer a mesma coisa Vai gravar no banco Só que antes disso Eu preciso validar Tá certo as informações Tem campo que de repente não tá preenchido E a máscara Enfim Então a gente vai mostrar Então nessas videoaulas Agora Tá ok? Então primeira coisa Ao enviarmos isso daqui Certo? Ao mandarmos gravar Vejo que a princípio Quando eu não tava fazendo nada Ele simplesmente reiniciou aqui Mas eu deveria Pelo menos então verificar Se o nome está preenchido Preenchido Por exemplo Nesse caso aqui Certo? Se esse campo nome aqui Está preenchido Ok? Então vamos criar aqui um scriptzinho Por enquanto vamos criar ele Aqui dentro mesmo Tá? Vamos criar aqui um scriptzinho Que vai fazer isso aqui pra nós Então Tem aqui um scriptzinho Normal Coisa que vocês já Já sabem aí De quase salteado Como fazer isso daqui Então olha só Pessoar Tá aqui Vamos criar uma função aqui Uma função que vai então Então verificar Então validação do nome Certo? Então vamos botar aqui Verifica nome Nome Ok? Verificando o nome Ok? Então o que que eu vou analisar? Se Simplesmente esse campo nome aqui Foi preenchido Se ele está vazio ou não Então A qual formulário que ele pertence Certo? Veja que eu não tenho nenhum formulário Veja que esse formulário aqui Não foi Não foi Passado Como parâmetro Poderia vir aqui Normalmente pessoal Tu tem aqui Um name Pra ele Vamos botar aqui Form Cadastro Por exemplo Certo? Form de cadastro Alguma coisa assim Certo? E depois na hora de chamar A gente vai pegar esse formulário aqui E vai passar por parâmetro Certo? Então vamos pegar Vamos dizer Vamos O que que a gente vai analisar? Se Se nesse formulário que eu passei aqui Porque na verdade eu posso ter vários formulários Né? Se esse formulário que eu passei aqui O campo nome Veja que Esse type aqui Chama-se nome O campo nome É É O seu valor Certo? For igual A vazio Se for igual a vazio Eu poderia pegar o tamanho E ver se for maior que zero Enfim Tu pode fazer um monte de coisa aqui Então se for igual a vazio A gente poderia fazer o que? Dar um alerte aqui Certo? Informando então Atenção Certo? Esse O campo nome O campo nome deve ser preenchido Preenchido Certo? Opa Preenchido Beleza? Beleza Então o campo nome deve ser preenchido Ok Então pessoal Claro Só porque Eu ainda não terminei isso aqui Porque dessa forma Mesmo que eu chame Ele dá o alerte Mas vai embora Certo? Mas tudo bem Vamos passo a passo aqui Então aqui no meu formulário Aqui no onSubmit Vamos pegar aqui OnSubmit Ou seja No momento que Que esse formulário For submetido For enviado Certo? Eu quero que ele chame Esse verifica Nome Certo? E passa este formulário Que eu estou aqui Em questão Pode ser usando o próprio Diz aqui Esse Diz aqui Está referenciando Ele mesmo Certo? Então chama o verifica Nome Ok Então vamos testar aqui Eu estou fazendo aqui Fiz aqui Fiz minhas escolhas Coisa e tal Vim aqui E mandei Gravar Por exemplo Beleza Submeteu Ok? Vamos fazer um outro teste Deixando em branco O nome lá Certo? Vamos mandar Gravar Opa! Olha o que aconteceu aqui Atenção O campo deve ser Preenchido Só que no momento Que eu der ok Ele foi igual Certo? Ou seja Ele deu essa observação Mas enviou Certo? Claro que aqui Eu não estou enviando Para banco de dados Por enquanto Não estou fazendo nada Mas ele Ele deu aquela mensagem Mas submeteu Então o que eu teria que fazer Se acontecesse erro Ele deveria me retornar False aqui Certo? Então eu colocaria Return False Se isto acontecer Então aqui Non submit Non submit Eu pego o return Então também Desta minha verificação Certo? Então olha só Se tu fizer Isto aqui agora Vai passar Beleza Tá? Agora se tu deixar em branco Preenche os outros Mas deixa aqui lá em branco Então na hora de verificar Aqui ó Atenção Este campo deve ser preenchido E retorna false O que? Veja que ele não Ele não Ele não passa adiante Certo? Veja que ele O que eu fiz aqui ó Certo? Ele retorna false E Aqui ó O campo nome deve ser preenchido E não faz Ó Veja que ele não foi adiante ó Certo? Eu estou aqui apontando com o dedo Né? Boca aberta Então Olha aqui ó Se tu preencher alguma coisa assim Aqui Um nome aqui E mandar gravar Certo? Ó Beleza Ele passou 100% Enviou E este campo então foi validado Este formulário foi validado Certo? Pessoal É claro Você até poderia fazer essa mesma coisa Aqui ó Na hora de sair Eu já mostrei pra vocês em vídeo-aulas anteriores Por exemplo Que ao sair Ele poderia verificar já Certo? Em vez de você enviar Porém Tem que ver Você vai ter que analisar se é interessante ou não Porque tem casos em que Você Por algum motivo Tu quer digitar depois O nome Se tu colocar isso aqui agora E ele estiver no foco aqui dentro Ele sempre vai exigir que você digite Certo? Então Talvez seja mais indicado Você colocar na hora de Enviar Fazer essa validação Certo? Então valeu pessoal Obrigado Um abraço Até a próxima vídeo-aula Tchau